Música O encontro estadual para o fortalecimento da atenção básica já passou por 16 estados. Nos dias 14 e 15 de junho, foi a vez de Sergipe receber o evento. A Sergipe, o Departamento de Atenção Básica, dialogou com o COSEMES e a Secretaria Estadual de Saúde. A gente apresentou a proposta do encontro estadual com as pautas prioritárias dos programas do Ministério da Saúde. E aí eu vi também a necessidade do Estado, a gente foi ajustando para fechar essa programação de forma conjunta e coletiva. Aqui no Estado eles decidiram por duas oficinas, o NASF e a Saúde Bucal. A Saúde Bucal porque seria um momento importante para agregar todos esses coordenadores municipais de Saúde Bucal para o alinhamento. E o NASF devido aos vários questionamentos que surgem e como uma forma de mobilização e estímulo também às equipes NASF aqui no Estado. A Agenda Itinerante tem como um dos objetivos aproximar o governo federal dos outros entes federativos. Além de levantar as demandas dos gestores para que sejam propostas melhorias na organização dos serviços. Mais integração foi o pedido dos gestores sergipanos. A importância desse seminário é prioritariamente trazer essa integração entre os entes dos municípios, os secretários de saúde, os coordenadores. E fazer com que haja uma maior conscientização de que essa integração deve ocorrer dentro das equipes de saúde, dentro dos municípios. Para Gerânia Leitão, secretária de saúde de Canindé, o encontro fortaleceu não só a atenção básica, mas também os princípios norteadores do SUS. O tema, por si só, o fortalecimento da atenção básica, ele tem uma proporção muito maior do que a gente pode imaginar. A integração entre o governo federal, o governo estadual e também a gestão municipal nas discussões de temas importantes, como a atenção básica, elas vão repercutir sempre de uma forma positiva para o público, para o cidadão que está lá na ponta, esperando dar a estratégia de saúde da família e todos os integrantes dessas equipes o melhor para a assistência à sua saúde. Esse encontro, ele fortalece não só os princípios norteadores do SUS, mas ele também fortalece os princípios da gente, enquanto gestor e da gente também enquanto profissional de saúde. Nós vamos retornar para o município enriquecidos, muito enriquecidos, não só de conhecimento, mas com certeza que os entes públicos federais e estaduais também estão engajados na luta diária para fortalecer a atenção básica nas nossas unidades de saúde e no nosso estado. O próximo encontro estadual para fortalecimento da atenção básica será em Boa Vista, Roraima.